Aí, ó, encontramos aí um militar aí, ó, soldado Vitor Hugo, né, do exército aqui de Ribeirão Preto. E aí, papai, Cobizu? Passar a divisa pra ele. É, olha só que massa. Aí, ó, presente, divizinha. Nossa, ele só usa a divisa de tenente, tá? Mas você tá dando soldado, mas tudo bem. É de coração. É de coração. Vou dar uma resposta. Ué, ué, ué. Valeu, mano. Chama, Vi. Mano, vou nessa, tá? Aí, ó, partiu, voltar pra Londrina. O nosso piloto particular chama, fi. Bora, bora pra ir pra aeronave, já era. I need to keep the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent. A feel of discontent. I'm finally facing it all. Fearless. Bom, galera, eu tava assistindo um pedacinho do jogo aqui pelo celular mesmo, que nós estamos na correria. Como vocês podem ver, a gente tá quase finalizando a nossa mudança, mano. Acabando de carregar as coisas, vai ter, tipo, mano. Nós levantamos, tipo, não paramos um minuto, já cortei dedo, já falei negócio. Tem que vir aqui amanhã aqui pra pintar um pedacinho aqui, tipo, mano. Que loucura que é essa parada de mudar. Mas, pelo menos, né, vocês vão ver logo, logo a nossa casa nova. E falando de futebol, mano, começou a Copa, já tá rolando o jogo. Eu achei que o Catar ia ganhar. Amor, o Catar tá perdendo. Feio ainda, viu? Feio, tá perdendo feio. Vamos que eu vou assistir ao vivo aqui no celular um pouquinho. Porque é o único jogo que eu assisto mesmo, de verdade, mano. São os da Copa do Mundo, tá ligado? Esse aqui não tá dando que não tá mudando, mas os outros, vai assistir. Não. Não, amor, olha aqui. Eu te amo, amor. Ó, fala alguma coisa pra você ver. O que ela fez pra você? Obrigada. Esqueça tudo que hoje, quem tá no churrasco é ele. Ele mesmo, senador de Londrina. Mano, picainha deles. Queijinho. Olha ele tragando, nação na parede. Ai, que cara, ele pegou. Ele pegou. Gente, só pra vocês entenderem. Eu peguei o celular do Coronado. Não, ele postou porque ele quis, né? Ah, foi eu. Ele pegou o meu e postou também. O meu. O meu. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL